O trajeto entre Rolim de Moura e o distrito Migrantinópolis, no município de Novo Horizonte do Oeste, está se tornando a rodovia da morte, dado ao grande número de acidentes que tem ocorrido nos últimos dias. Mais uma vez, uma pessoa perde a vida nesta rodovia. Entre as linhas 180 e 176, a tragédia aconteceu após uma caminhonete bater de frente com uma motocicleta. Segundo informações, o jovem João Vitor Pivato seguia em sua motocicleta no sentido Rolim de Moura, Novo Horizonte, e acabou batendo de frente com uma caminhonete que seguia o sentido contrário, vindo a óbito no local. O corpo de bombeiros, ao chegar no local, constatou que a vítima já não possuía mais sinais vitais. Já o motorista do outro veículo e o passageiro não se feriram, porém, com o impacto, a caminhonete ficou parcialmente destruída. As causas do acidente ainda não se sabe, porém, a polícia militar também esteve no local, controlando o tráfego e resguardando o cenário do acidente para a polícia técnica realizar os trabalhos de perícia. Obrigado.